Quanto você cobra por um corte de cabelo? E por que você cobra esse valor? Você já parou pra pensar nisso? Eu sou o Adry e já te aconselho a se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma dica relacionada à barbearia. Então meu amigo, esse conteúdo vai ser dividido em duas partes pra ficar mais fácil de você absorver tudo. Eu já tenho aqui no canal um vídeo falando sobre o preço do corte aqui em Portugal e nesse mesmo vídeo eu faço comparação com os valores cobrados no Brasil. Só que se eu for perguntar o porquê eles cobram esse preço, 90% das barbearias nem saberão me responder. Calma que eu não tô aqui pra julgar o preço que você cobra, eu só quero te ajudar a entender o quanto você cobra. Talvez você pode até estar no prejuízo. Antes de continuar, já deixa seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e que eu posso trazer mais conteúdo relacionado aqui pro canal. Na maioria dos casos, os barbeiros determinam o preço do corte se baseando no preço cobrado na região. E na minha humilde opinião, essa é de longe uma das piores formas, uma das piores maneiras de determinar o preço do corte. Primeiro motivo é atendimento. Por que atendimento? Porque ninguém é igual a ninguém. Por mais que você ou o barbeiro mais próximo de você tenha um atendimento de excelência, não é igual. Por mais que seja o melhor atendimento que o cliente receba, um atendimento é sempre diferente do outro. Segundo motivo, conforto. O conforto que você oferece ou que você vai oferecer para os seus clientes é igual ou melhor que as barbearias da região? Terceiro motivo, qualidade do corte. Acho que todo mundo já está ciente que pra abrir uma barbearia ou pra estar trabalhando em alguma barbearia, o mínimo que a gente pode oferecer é um corte de qualidade pro cliente, né? Então o terceiro motivo é esse, qualidade do corte. Você tem a capacidade de analisar o corte, os cortes da região sem criticar, né? Você tem a capacidade de analisar e ver se seu corte está à altura ou se está um pouco inferior ou até se seu corte já é melhor que o da região? Agora o quarto motivo e na minha opinião o mais importante, o custo de cada corte. É isso mesmo, você já parou pra analisar minimamente qual o custo de cada corte dentro da sua barbearia? Muitas vezes nós decidimos, nós determinamos o valor de um corte sem nem saber o custo de cada corte. E isso é um erro muito grave, porque às vezes achamos que estamos ganhando um X em cada corte e a realidade pode ser muito diferente. Então se você não tem ideia de como calcular isso, relaxa que eu estou aqui pra te ajudar. Esse conteúdo vai ser entregue pra vocês em duas partes, porque se eu falar tudo em um vídeo eu acho que vai ficar muito complexo. Então no próximo vídeo eu vou estar trazendo pra você e disponibilizando uma tabela pra você poder calcular passo a passo o custo de cada corte que você executa aí na sua barbearia. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o vídeo que eu citei no começo do vídeo que fala sobre o preço do corte aqui em Portugal comparado com o valor do Brasil, que é muito importante pra você entender como funciona tudo. E assim que você terminar de assistir esse, já corre pra assistir o outro que tá bem bacana. O vídeo de hoje foi assim mais rápido, só pra dar um play, um up na sua visão aí. Eu espero de coração que esse vídeo já tenha aberto a sua mente um pouco, já tenha dado uma outra direção. E fique ligado porque o próximo vídeo promete, vai te ajudar bastante. Você vai entender como definir o preço do seu corte, pra você saber exatamente quanto você ganha em cada corte, pra você poder se organizar melhor financeiramente. Então é isso, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto! Tchau!